Música 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 Venazo zambu Imunu wangatuma inegosu Venazo zambu Imunu wangatuma inegosu Matane munche kambele Mwamutiva zambu Hai Biliane baba Mwamutiva zambu Hai bo Mwana mamani Hai Hai Ashe potu Ashe potu Ashe potu mamani Ashe potu mamani Kosho mbani Mamutiva Hai ko mkwane mamane Basu na veda Hai kinene Mãe em quapos Negole matala mwenha Negole mwenha Matala wanga Sine kalana Aipo, osake, osa, aki na lima chapa Heu guta Heu guta Ka, 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 ka Hosa wena Ani mbole kemashapa Enchakalei, mogwata, hei Aki na lika mboi, mana makaina Ii waga nkaini, geti na marela Ai, asumai ule Osu Osu Ka, 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 ka Música 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 Alama siya kaya minayo 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 Não é nada mais Não é nada mais ruim Opa! Opa! Ai, moço! X-X-X-X-X Music O portal das novidades